O desempenho do segmento de máquinas agrícolas deve ter uma queda de 10% em 2024, é a previsão da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a Abimac. A previsão para o faturamento com vendas internas no ano, por exemplo, com base já em janeiro, tem uma queda de 36,1%. Conforme o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimac, o Pedro Estevão Bastos, não há gatilho positivo previsto para o primeiro semestre. A aposta é de que a segunda metade do ano poderá ser um pouco melhor. Ele diz o seguinte, abre aspas, projetamos 10% de queda num cenário otimista. O número está condicionado a várias coisas. A primeira delas é a segunda safra de milho, que caso o clima seja favorável, pode trazer bons resultados. Outra coisa que se espera é um plano safra 2024-2025 com juros menores. Se tivermos uma quebra na segunda safra de milho ou no plano safra, que não seja robusto, esse número vai piorar. Fecha aspas. O dirigente lembra que o ano passado já teve queda. A receita para o segmento agro da Abimac caiu 23,2%.